Fala aí, tudo tranquilo? Uber é escravidão, Uber é trabalho escravo. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica, uma dica fantástica que vai resolver de uma vez por todas essa situação da escravidão nos aplicativos. Vai ser o fim da escravidão nos aplicativos de uma vez por todas pra vocês. Então assista esse vídeo de hoje aqui até o final, pois ele é importantíssimo, pois ele pode mudar aí a sua vida. Então vamos lá, eu canso de receber aqui no meu canal gente reclamando que Uber é escravidão, que Uber não vale a pena, que Uber não dá dinheiro, que Uber só estraga o carro, que Uber é uma droga, não só Uber, os aplicativos Uber 99, Cabify, que nada presta, nada funciona, que tudo é um roubo, é um assalto, é uma exploração das pessoas. É um absurdo. Eu recebo diariamente vários e vários e vários e vários comentários, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook, às vezes até no WhatsApp, de gente reclamando e mimimi, 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 pra todo lado. Então eu resolvi ensinar pra vocês de uma vez por todas como é que põe um ponto final nisso, como é que acaba com isso de uma vez assim, que você nunca mais vai sofrer com escravidão, você nunca mais vai achar que Uber dá problema, a Uber não vai mais acabar com o seu carro. Essa técnica é infalível e ela funciona e eu vou te ensinar agora. Presta atenção como é que você acaba com a escravidão dos aplicativos. Você pega o seu telefone, você pega o seu telefone aqui, você pode clicar em cima do aplicativo e arrasta ele pra cima, naquela opçãozinha ali, desinstalar. Desinstalar. Você desinstalando o aplicativo do seu telefone, você não precisa mais ficar online, não vai precisar mais trabalhar pra Uber, não vai precisar mais sair com o seu carro, você não precisa mais dirigir. Se você não gosta, se você não concorda, se você não tá afim, se você acha que não vale a pena, cara, desinstala e sai! Sai, acabou, não volta mais, sai! Vai fazer outra coisa da sua vida, vai arrumar outro trabalho, esquece, deleta. Pra você, na sua cabeça, não dá dinheiro, não vale a pena, é inviável, é imbecilidade, é maluquice, é loucura você continuar trabalhando. Se pra você não vale a pena é prejuízo, não, trabalhe. Ponto final. É simples, é fácil, é rápido, é indolor. É só desinstalar o aplicativo do seu telefone e acabou o fim da escravidão. Porque nenhum aplicativo te obriga a trabalhar, nenhum aplicativo te bota uma arma na cabeça e fala, ó, vai lá e trabalhe pronto. Não, cara, você tem sim alternativa. Você pode desinstalar o aplicativo e não trabalhar mais. Ah, mas a minha situação não permite, a minha situação não deixa, ah, eu preciso de dinheiro e blá, 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 blá. Bom, cara, se você precisa do trabalho, você precisa de dinheiro, ficar reclamando, infernizando, enchendo o saco dos outros, que enche o saco, comentário todo dia, o tempo todo, que não dá dinheiro, que isso, que aquilo, é mimimi, mimimi. Grupo de WhatsApp é um inferno, é só gente reclamando, reclamando, reclamando. Cara, se não dá dinheiro, não trabalha. Agora, se você quer trabalhar para ganhar dinheiro, você precisa, duas coisas. Uma, trabalhe direito. Trabalhe direito. Porque o que eu vejo de motorista trabalhando errado é absurdo. De vez em quando eu estou em um grupo de WhatsApp e o cara manda um print. Estou há duas horas online e só fiz uma corrida. Aí você vai ver o print, o print é das 3h45 da tarde. Ou seja, se ele está duas horas online, ele começou depois do almoço, ali entre 1h30 e 2h. Mas do horário de baixa, horário que já no movimento cai, a gente sabe que para trabalhar no aplicativo, você precisa de gente. Gente na rua, gente circulando. Quais são os horários que tem mais gente circulando nos horários que as pessoas não estão trabalhando, fora do horário comercial? Aí o cara quer trabalhar dentro do horário comercial e reclama que não tem corrida. Outra coisa que é absurda, estou há duas horas parado e não chama. Se você está duas horas parado no mesmo lugar e não chama, sai daí! Eu já fiz vídeo aqui falando exatamente isso. Se você está parado no lugar, deu 10, 15, 20 minutos, sai daí! Eu não espero nem 10. Se dá 10 minutos e não tocou, eu saio dali. Eu até tenho um joguinho. Que engraçado como eu marco o meu tempo. Eu tenho um joguinho no meu celular, o FIFA Internacional Soccer, 1994. Sim, eu sou velho, eu joguei Mega Drive. Eu tenho esse joguinho no meu celular. Entre uma viagem e outra, quando para, eu ligo uma partida. A partida tem dois tempos de 4 minutos. Acabou o jogo, acabou a partida, eu saio do lugar, eu vou para outro lugar. Eu já olho o mapa, vejo onde é que eu estou, onde é que tem movimento aqui, onde é que tem bairro de movimento, onde é que tem região com maior movimento. E eu vou para lá. Eu não fico duas horas parado no mesmo lugar, reclamando que não tem chamado. Isso é idiotice. Se você está em um lugar que não chama, que não tem movimento, sai daí! Simples assim. Então trabalhe direito, pelo amor de Deus! Tem um monte de canal, se não gosta só das minhas dicas, tem um monte de canal no YouTube que ensina como ganhar dinheiro, como se posiciona, os dias, os horários. Cara, tem canal a dar com pau. Tem um monte de gente dizendo assim, gente, é assim que eu faço e assim eu ganho dinheiro. Funciona! Faz o teste! Não, as pessoas não escutam, não prestam atenção, querem trabalhar do seu jeito, acham que, ah não, é só trabalhar no dia que eu posso, no horário que eu posso, que eu vou ganhar dinheiro. Não vai! Não é assim que a brincadeira funciona. Se te venderam que é só ficar online que você vai ganhar dinheiro, não vai! Não é assim! Então, primeiro passo, se você quer continuar trabalhando como motorista de aplicativo e ganhar dinheiro como motorista de aplicativo, trabalhe direito, segundo passo, importantíssimo. Se você não quer ser motorista de aplicativo para o resto da sua vida, faça alguma coisa para mudar. Faça alguma coisa diferente. Pense como mudar a sua vida. Ah, eu sou profissional, não estou conseguindo me recolocar na área. Cara, vai estudar, vai se qualificar. O mercado está carente de pessoas especialistas, de pessoas com conhecimento. Gente genérica está cheia por aí. Por isso que você vê um monte de advogado, um monte de engenheiro, um monte de contador, um monte de analista, um monte de gente aí que tem nível superior dirigindo para o aplicativo, porque a pessoa, infelizmente, ela não se qualificou, às vezes, ela não conseguiu se recolocar. A pessoa, às vezes, não se requalificou, não foi estudar, não conseguiu evoluir, melhorar dentro da sua atividade. Porque para o bom profissional, para o especialista, o mercado sempre tem oportunidade. Se não tem, das duas, uma, ou você precisa estudar mais ou trocar de cidade. Porque também, às vezes, você está enfiado em um lugar que não tem oportunidade. Então, é melhor trocar de cidade e buscar outras áreas, outras oportunidades. E também você pode empreender. Você não consegue se recolocar na sua área e não quer ser motorista de aplicativo. Cara, vai empreender, vai pensar, vai montar um negócio. Meu Deus. Vai montar um negócio, vai fazer alguma coisa. Mas faça acontecer. Ficar só em casa, reclamando, mimimi, 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 que não dá dinheiro, que não funciona, que o Beno enche o saco das pessoas, enche o saco nos grupos de WhatsApp, enche o saco aqui no meu canal no YouTube, nos canais dos outros, enche o saco. Cara, toma uma atitude, acorda, se coça, faz acontecer. Do céu não cai, dinheiro não é fácil de ganhar, não está fácil de ganhar nessa crise que o país está passando. E se você ficar só aí, resmungando, reclamando e não fazendo nada de diferente, nada vai mudar. Sabe o que é loucura? É fazer a mesma coisa todos os dias e esperar um resultado diferente. Simples assim. E é assim que eu termino o vídeo de hoje. Quer mudar? Quer fazer alguma coisa da sua vida diferente? Faça acontecer. Ok? Por fim, te peço desculpa se essa mensagem não é para você ou não serviu para você. É que é tanta gente buzinando o tempo todo, tanta gente enchendo o saco, que uma hora o cara estoura assim, porra, se isso aqui não presta, larga o urso. Ok? Então, desculpa mais uma vez. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, clica no sininho, clica no like, comenta, compartilha. Ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.